A sequência, a aula que a gente estava, que a gente iniciou na semana passada, que foi exatamente sobre o absolutismo, é isso? Vocês lembram lá que a gente falou, que a gente fez um contexto histórico aí de todo o absolutismo. Vocês estão vendo aí a apresentação direitinho? Então, essa aula vai complementar a aula passada do absolutismo, porque lembrando aí, o que a gente viu foi aquele contexto histórico de que o rei, a concentração de poder nas mãos do rei, e aí que essa concentração do poder deu possibilidades ao rei em reorganizar a sociedade e a economia para realocar as forças sociais lá do feudalismo, como a nobreza e o clero, e acomodar, de certa forma, e satisfazer, atender alguns interesses da burguesia. Então, lembrando que a burguesia estava ascendendo economicamente, estava conseguindo um poder econômico muito forte, e para ampliar, para expandir ainda mais essa sua influência da burguesia, ela precisava de um poder real forte, ela precisava de um rei que garantisse os interesses dela, tirasse toda aquela fragmentação, aquela confusão do feudalismo, em que cada feudo era um sistema diferente. Eu entrava num feudo, por exemplo, eu estava em Borborema, aí eu vendia lá um negócio para você, aí você me pagava de uma moeda, aí eu vinha para a Bananeiras, eu tinha que vender em outra moeda, eu tinha que receber em outra moeda, aí eu tinha que pagar outro imposto, e depois eu vinha para a Solânia, aí eu tinha que mudar de novo, pagar um outro tipo de moeda, um outro imposto. E para a burguesia, era interessante um rei que pudesse fazer essas reformas, essas padronizações, que iria facilitar meus negócios. Então, se o rei unificasse todo o poder em torno dele, e criasse uma moeda única, então eu podia vender em Borborema, em Solânia, em Jopessoa, onde é que fosse, com a mesma moeda, com o mesmo peso, pagando o mesmo imposto. Então, isso ia facilitar os negócios. Em contrapartida, o clero e a nobreza passaram a fazer parte do Estado. A nobreza, ao invés de ter as armas, de ser os guerreiros, que iriam defender a sociedade, como era na Idade Média, no período medieval, a nobreza agora iria participar do Estado, ou seja, iria administrar o Estado com cargos públicos, como ministro, como secretário, e assim por diante. E o clero ia legitimar, ia dizer, aceitem isso aí, porque o poder real do rei é certo, você tem que obedecer. Então, o absolutismo, como a gente viu na última aula, teve essa reacomodação das forças, essa readaptação daquelas forças feudais, com a novidade, para adaptar a novidade da burguesia, que antes, no feudalismo clássico, no auge do feudalismo, não existia essa força da burguesia, porque o comércio era praticamente zerado. Agora, a gente vai ver quem deu a base teórica, quem fundamentou teoricamente esse sistema. Porque, além disso, além do sistema funcionar lá na prática, como a gente viu, ele funcionando com essas leis, com essa padronização e tudo mais, teve uma galera por trás para escrever o que pensou e teorizou fundamentos para garantir, para legitimar e justificar, e, além disso, mostrar como se deve constituir o absolutismo como sistema político. Então, ele vai dizer por que o rei tem que ter um poder concentrado muito grande, por que o rei tem que ter um poder absoluto. Então, todas essas questões foram analisadas e teorizadas pelos teóricos do absolutismo. Então, nessa aula aí da gente, a gente vai ver, vai ser praticamente uma aula de história e filosofia ao mesmo tempo, porque todos esses caras aí são filósofos, e aí a gente vai ver algumas dessas ideias e vai focar principalmente, que são os mais cobrados, os mais clássicos, que são Maquiavel e Thomas Hobbes. Mas aí tem Jean Baudin e Jacques Bossuet. Vocês já ouviram falar em algum desses aí? Algum desses nomes já é conhecido para vocês? Maquiavel, Thomas Hobbes, Jean Baudin e Jacques Bossuet. Vocês conhecem algum deles? Débora, só Maquiavel, Raíssa também, ele disse sim, né? Provavelmente, conhecendo aí, eu acho que é a grande probabilidade de vocês conhecerem pelo menos um desses dois nomes, Maquiavel ou Thomas Hobbes. Thomas Hobbes também é muito conhecido, e aí a gente vai ver, são os mais cobrados em Enem, em vestibular. Praticamente todo ano tem uma questão no Enem de Maquiavel, é clássico, porque Maquiavel, para entender o mundo de hoje, para entender a política contemporânea, a política moderna, a gente tem que passar por Maquiavel, tá? Muitos fundamentos, muitas ações políticas de representantes, de políticos de hoje, são frutos, né? São baseados aí nessa influência de Maquiavel. E eu costumo dizer que o Príncipe, né? A principal obra de Maquiavel, seria um livro de cabeceira, se você quiser ser político, né? Hoje em dia, né? Ou político desde sempre, você tem que ter um livrinho, né? De cabeceira com o Príncipe, tá? Para o bem ou para o mal, né? Porque ele vai analisar a frieza da política, né? Para além das idealizações, como a gente vai ver aí, tá? Então, de início, a gente vai estudar, né? A gente vai conhecer um pouco sobre esses teóricos que legitimaram, legitimaram, justificaram, né? E mostraram como o absolutivo deveria ser na prática, né? Colocado imposto na prática. Então, primeiro, a gente vai começar como o grande Maquiavel, né? Nicolau Maquiavel. Então, de todos eles, a gente precisa entender primeiro o contexto histórico em que ele viveu, para entender ali de onde veio aquelas ideias dele, tá? Então, Maquiavel é um cara da Renascença, tá? Ele viveu ali bem no auge do renascentismo, né? Ali no Quinto Ocento, né? Que a gente viveu, né? O século XVI ali, né? Entre o século XIV, não, entre o século XV e o século XVI, né? Mas o auge foi no século XVI, tá? E aí, o que a Itália estava passando? Primeiro, quando a gente fala Itália, é só o nome, tá? Para se referir àquela península itálica, né? Aquela bota na Europa lá que tem, tá? Porque a Itália não existia nessa época como ela existe hoje, como um país unificado, tá? A unificação da Itália só veio ocorrer no século XIX, tá? Então, nessa Itália aqui, quando a gente está falando da cidade de Florença, né? Que foi onde o Maquiavel nasceu, né? A gente está falando de uma fragmentação política muito grande, tá? Então, ou seja, uma divisão política. Existia, não existia uma Itália unificada, né? Então, existia um Estado pontifício, tá? Que era o Estado romano, né? O Estado da Igreja Católica Romana, né? Que era Roma, tá? Concentrada ali em Roma, no centro da Itália. E várias repúblicas, tá? Como se fossem cidades-estados, né? Pegando lá o termo lá da Grécia Antiga, tá? Cidades-estados que eram independentes, eram repúblicas, né? Que eram algumas cidades que tinham um grande poder comercial, como Gênova, Veneza, né? O próprio Florença. E cada uma delas eram controladas por famílias, né? Com muito dinheiro, com muita riqueza, né? Que controlavam bancos, né? Comércios com a Índia e tudo mais, com as Índias e tudo mais, né? Então, a Itália era fragmentada e também muito conflito interno entre elas, tá? Então, existia muitas guerras entre Nápoles e Florença, ou Florença com Milão, né? Ou alguma potência externa, como a Espanha tentava invadir, ou a França tentava invadir a Itália, né? Esse período, essa região, né? Então, era um período de instabilidade muito grande, tá? Então, enquanto na Itália e em Florença, né? Existia um apogeu cultural muito grande, com o auge do renascentismo, do outro lado, havia um declínio político, né? Um declínio político e econômico, motivado principalmente pelas grandes navegações, tá? Lembrando que as grandes navegações, né? Foi o processo que fez com que, de início, né? Espanha e Portugal, né? Fossem para chegar, assim, a um novo mundo, né? A América, buscando um caminho às Índias alternativo, né? Então, isso enfraqueceu as repúblicas italianas, porque elas não poderiam mais, né? Elas não serviriam mais de ponte entre a Europa e as Índias, para pegar todas aquelas especiarias importantes para a Europa, né? Então, com a chegada, né? A conquista da América, por esses novos países, como uma nova rota comercial, então, circunnavegando a África até chegar à Índia, né? Então, todas essas questões das grandes navegações enfraqueceram politicamente, tá? Aquelas repúblicas italianas. Teve também a conquista de Constantinopla pelos turcos otomanos, né? Em 1453, que dificultou ainda mais o acesso dos europeus às Índias através do Mediterrâneo, tá? Que aí é onde a posição estratégica das repúblicas italianas estava, né? E, como a gente falou, muitos conflitos internos. Então, quando a gente fala em Maquiavel, a gente está falando do clássico humanismo renascentista, né? Vamos relembrar aqui aquela aula do Renascimento, né? Que aí o Renascimento, uma das grandes características é o humanismo, ou seja, a explicação das ações do ser humano está dentro do próprio ser humano. A gente analisa o próprio ser humano e não visões, né? Interpretações ou narrativas divinas, né? Do que Deus vai dizer sobre as ações dos homens, né? Então, é do ser humano, do próprio ser humano, que parte as ações políticas, tá? Então, tranquila aí essa parte do contexto histórico, né? Porque aí agora a gente vai... Qualquer dúvida, né? Vocês podem ligar o microfone aí para falar, né? Ou então ligar para falar lá no bate-papo, né? Então, a gente vai para a principal obra de Maquiavel, tá? Que é o Príncipe. De longe, ele tem algumas outras obras, né? Mas de longe é a mais importante, tá? E aí ela serve como manual, tá? O manual para o Príncipe. Como você compra uma televisão ou algum produto assim que não vem um manual, né? Para explicar como você deve agir, para ligar aquele produto, para saber como é que ele funciona e tudo mais, as instruções para você. Então, o Príncipe, ele serve exatamente desse manual, né? Várias orientações, agora com o destino certo. O destino certo, é muito importante saber disso. O destino do Príncipe, né? Da obra O Príncipe, não era para o povo, tá? Não era para os súbditos, não eram para as pessoas comuns. Maquiavel escreveu esse livro especificamente com o público-alvo. Ele dedicou esse livro, né? A família Demédit, né? Que é um dos mecenas dele. E ele tinha um público-alvo específico, que era os Príncipes, tá? Ou seja, os Príncipes não vão falar aqui de realeza, né? De Príncipe, de Rei, de... Não, a gente está falando de quem tem poder, mas quem governa. Quem governa seria o Príncipe. Independente se é um presidente, se é um governador, se é um prefeito, se é um rei. Qualquer pessoa que tem um poder, que governe, é um Príncipe, tá? Então, Maquiavel vai dar essas instruções, né? Para esse Príncipe, como é que ele deve chegar ao poder, quais as formas que ele tem de chegar ao poder, tá? E aí são várias. Ele vai analisar cada uma delas, né? E cada análise dessa, ele vai analisar na história, né? Os exemplos na história que teve, que justificam o que ele está dizendo. Então, ele não está falando nada de Deus, né? Ele não está dizendo nada que a Bíblia falou desse jeito. Então, tem que ser desse jeito. Ele está analisando na própria história ou eventos que estavam acontecendo no presente, com ele lá na Itália e tudo mais, ou no Império Romano, em Grécia, em outros casos da história. Ele vai analisar cada um desses exemplos, tá? Então, ele diz que você pode chegar ao poder pelo hereditário, né? Você vai herdar o poder do seu pai, tá? Pode ser pelas armas, ou seja, você pode dar um golpe, tá? Em um outro grupo, em um outro príncipe, tá? Você pode fazer uma revolução, né? Pegar as armas, realmente, fazer uma guerra e conquistar o poder. Então, a primeira preocupação dele é como chegar ao poder, tá certo? E aí, depois que um príncipe chega ao poder, ele tem que se preocupar agora como manter o poder, tá? Porque não adianta nada. Chegar ao poder e relaxar e não fazer nada e pronto, eu já conquistei, então agora posso sentar no meu trono tranquilo e pronto. Não. Ele tem que ficar uma tarefa, né? Contínua, né? Para manter o poder agora. Então, ele também vai analisar as estratégias, né? Em cada um dos casos. Se você conquistou o poder por herança, né? Então, você pode manter o poder desse jeito. Se foi revolução, você tem que fazer isso. Se foi golpe, você faz aquilo, né? Então, para cada coisinha aí de como chegar ao poder, você tem que manter o poder de certa forma. Então, ele diz que existem estratégias específicas, né? Para conquistar e permanecer no poder em cada uma dessas circunstâncias, né? Então, é uma coisa bem geral que vai dar conta de várias possibilidades, tá? E um dos grandes campos que Nicolau Maquiavel revolucionou foi exatamente a ideia de separação, de ruptura entre a política e a religião, tá? Que é isso aí. Ele, entre o pragmatismo e religião, ele fica com o pragmatismo. Vamos ver o que é pragmatismo. É você pensar, quando fala, fulano é muito pragmático, né? Aí, Débora, é estranho como o livro foi feito em uma época totalmente diferente. Pois é, Débora. E você, a gente está no começo. Quando a gente avançar, nada um pouquinho, você vai ver como é que se encaixa na atualidade. Inclusive, eu peguei vários exemplos da atualidade para a gente fazer uma leitura a partir de Maquiavel. Veja que é uma obra, né? Apesar do século XVI, ela está muito presente no dia de hoje. Por isso que eu disse que é um livro de cabeceira dos políticos, de qualquer político. Seja de esquerda, de direita, de qualquer ideologia política, tem que ler Maquiavel, tem que entender Maquiavel. E a gente, como governados, a gente também tem que entender para deixar claro, para a gente perceber todas as ações políticas, o que é que tem por trás daquilo ali. Então, o que é pragmatismo? Fulano é muito pragmático. Significa que ele seguia por resultados. Então, uma ação que ele vai fazer é de acordo com o resultado que ele vai obter dela. Se for um resultado positivo, ele vai fazer aquilo ali. Então, se for um resultado negativo, eu não vou fazer. Se me trouxer um resultado negativo, eu não vou fazer. Isso é eu agir de forma pragmática. Se eu fosse agir de forma como a religião, guiado pela religião, guiado pela moral, eu teria que ser uma pessoa muito correta, muito certa, que seguisse aquelas normas, os preceitos que a Bíblia diz, os mandamentos, o que a moral diz para eu fazer. Então, como a Maquiavel, existe uma ruptura total disso aí. Então, por exemplo, numa guerra, numa guerra, eu não tenho o que matar numa guerra, o que é que a religião, se eu me guiar pela religião, o que é que eu vou fazer, como vai ser minhas ações numa guerra? Eu vou partir para matar ou não? E aí, se eu estiver sendo guiado pela religião, numa guerra, que aí eu tenho que matar os outros, o que é que a religião diz sobre matar? Não mate, não mate o próximo. Então, eu não vou agir na guerra com aquela mesma garra, com aquela mesma fúria que eu deveria. Agora, se eu me guiar pelo pragmatismo, pelo resultado, numa guerra, eu vou ter que matar. Então, eu não quero saber, eu vou buscando, em busca do resultado que aquela guerra vai trazer para mim. Então, o príncipe pode romper com a moral quando necessário. Ou seja, ele pode ser imoral, ele pode ser uma pessoa que faça coisas erradas, quando necessário, quando for importante para quê? Para ele chegar ao poder e para manter o poder. São essas duas situações que o príncipe não pode sair da cabeça dele. Chegar ao poder e manter o poder. Então, eu posso romper com a moral em algum desses momentos para chegar a essas duas situações. Então, existe aí uma ruptura da política com a moral e a religião. se a gente pegar lá desde Aristóteles, Santo Agostinho, quando analisaram a política, eles viam como uma ação voltada para o bem comum. Vê que bonito. Hoje em dia, a gente fala até, o político não pode roubar, não deve... Aí, é uma visão idealizada. Ou seja, a política vai visar e o político vai... São ações que vão fazer, visar ao bem comum, que coisa bonita, que coisa linda. mas na prática, quando a gente vai ver a política real, o bem comum não é o que pauta os políticos. O que é que pauta os políticos? O que é que vai guiar os políticos? É como chegar ao poder e como conquistar o poder. Então, é importante ver que a religião, para Maquiavel, ele não chega a negar a religião. Totalmente. A política aqui, a religião aqui, não tem nada a ver. não, ele não faz isso. Ele simplesmente diz que o político, o príncipe, o bom príncipe, não deve ser movido, não deve ser guiado puramente pela religião. Então, ele diz que tem um limite nessa relação entre política e religião. Agora, vê se vocês, voltando aí com o que a Débora falou, vê se vocês vão encaixar bem com a atualidade aí. ele diz que a religião, ele não nega a religião, mas diz que tem um limite. Então, ele diz que a religião pode ser usada como um instrumento político para conquistar e manter o poder. Veja aí, então, a religião vai ser uma das manobras, uma das ferramentas que ele pode usar para conquistar e manter o poder. Então, eu vou usar meus valores religiosos, eu vou usar a minha religião para atrair apoiadores, para atrair fiéis daquela religião, para me apoiar, já que eu represento essa religião, e aí eu consigo abrir o caminho para conquistar e manter o poder. Veja como é atual isso aí, né? Então, a Débora colocou aqui, creio que a sede por poder acaba corrompendo os políticos, né? A forma de encarar o poder político deveria mudar. Acredito que teríamos algo mais transparente, com menos escândalos de corrupção, né? Exatamente, né? É a nossa ainda ideia, né? A nossa vontade, nossa esperança, E anseio por uma política, né? Que realmente vise ao bem comum, mas sendo que, infelizmente, a política acabou sendo totalmente dominada por essas ideias, né? Mesquinhas, egoístas, pensando só no benefício próprio para conquistar o poder e manter aquele grupo, aquele seu grupo no poder, e aí o resto da população fica alheio, né? Fica totalmente por fora, como uma massa de manobra, tá? E aí chegam os escândalos de corrupção, né? Que é uma das coisas que o príncipe poderia fazer se fosse para manter e conquistar o poder, né? Então, veja que Maquiavel aqui, ele está sendo real, tá? Ele não está analisando como a política deveria ser, né? Ele está analisando como a política é de fato, tá? uma coisa, ele está analisando o que você deve fazer se você for para conquistar ou manter o poder, tá? E nas provas de concurso e ENEM quando aparece, né? Ela vai tentar confundir exatamente você com isso. Na questão de Maquiavel, por exemplo, ela vai estar sempre colocando que uma alternativa lá, uma alternativa bonita, né? Que o político deve agir por bem comum e tudo mais, pautado pela moral, pela religião. Está errado. Na visão de Maquiavel, aquilo ali está errado, tá? Então, eu peguei aqui uma imagenzinha desse bom príncipe aí, deve ser, eu não sei de qual desenho aí da Disney é esse aí, tá? Mas, aí o que é que vocês acham? O príncipe, o príncipe pode matar? Sim ou não? O senhor acha que isso pode mudar, ser mudado com a educação, fazendo com que os jovens sejam mais conscientes? Sim. É uma... E aí Esse tipo de prática não consegue chegar ao poder. Então, por exemplo, todo político rouba, mas faz, por exemplo, alguma coisa assim, ele está seguindo essa linha, mas se tiver um político que não rouba, ele não vai conseguir chegar ao poder. É uma reforma, uma mudança de cultura, uma mudança muito grande que deve ser feita para que essas coisas sejam mais postas de lado. Mas é possível, mas é muito difícil. Cada vez mais com os jovens conscientes, com os políticos conscientes, a gente vai se aproximando para o bem comum, mas é um caminho muito árduo, muito difícil. Então, na visão idealizada, na visão bonitinha, na visão dos príncipes da Disney, um príncipe pode matar, na visão dos príncipes da Disney, não. Pode mentir, não. Um bom príncipe, um príncipe sério, ele não pode mentir, muito menos roubar. Isso aí seria a visão idealizada de um príncipe, de um político. Mas, na verdade, a gente sabe que o bom príncipe, segundo Maquiavel, deve analisar o contexto e entender os meios mais adequados e eficazes para a situação. O que é que isso quer dizer? Então, se em alguma situação vai ser favorável para mim chegar ou manter ao poder, eu posso matar? Posso. Se a partir daí eu conseguir chegar ou manter ao poder, posso. Eu posso mentir, dizer que eu vou fazer um monte de coisa, quando eu chegar ao poder, eu vou fazer um monte de coisa, quando eu chego e não faço nada? Posso. Se for se servir para o meu propósito, serve. Eu posso roubar, se for para conseguir apoio, como os escândalos de corrupção hoje em dia, né? Se for para conseguir apoio, para eu me manter no poder e tudo mais, posso. Então, veja que isso aí era o bom príncipe, segundo Maquiavel, tá? Então, isso aí é quando ele é pragmático, tá? Ele não é guiado pela moral e pela religião, porque, segundo a moral e religião, ele não pode matar, nem mentir, nem roubar, tá? E aí, agora, por essa ideia, né? Pela visão de Maquiavel, ele pode, tá? Alguém lê aí esse dilema entre o príncipe deve ser amado ou aliado? Alguém lê aí esse... É uma citação direta de Maquiavel. Alguém pode ler aí? Eu leio. Muito mais seguro é fazer-se temido que amado. Dos homens, em realidade, pode-se dizer genericamente que eles são ingratos, volúveis, fementidos e dissimulados, fugídios quando há perigo e cobiçosos. Um príncipe que se fie inteiramente na palavra desses homens, sem provar-se, sem provar-se, de quaisquer outras garantias sucumbirá. Maquiavel, 1998, página 80. Pronto, veja como ele tem a visão aí dos súbditos, né? Dos governados, né? Dos homens, no geral, tá? Aí ele fala, ó, e aí, o príncipe, ele deve ser amado ou odiado, né? Ele diz, ó, o ideal é que sejam os dois, né? Em ambas as condições. Você ser amado, mas também ser temido, né? Terem medo de você. Mas ele diz, ó, é mais seguro fazer esse temido do que o odiado, porque os homens são ingratos, mudam muito fácil, né? Ele tá apoiando você, depois não tá, né? Eles são dissimulados, né? São egoístas, e aí cobiçosos, né? Ambiciosos. Então, se você confiar na palavra desses súbditos, né? Desses homens, você vai cair. Então, você tem que impor seu poder pela força, né? Em alguns momentos. Então, essas pessoas têm que temer você, tá? Então, é o que ele fala na ideia, na analogia de raposa e leão, tá? Ou seja, um príncipe, ele deve, às vezes, agir como raposa e, às vezes, agir como leão. Nunca, em Maquiavel, vai ser uma coisa fixa, tá? Determinada. Ou seja, você sempre vai ser raposa ou sempre vai ser leão. Não. Você tem que analisar a situação e saber como você deve agir. Em alguns momentos, você tem que agir com astúcia, né? Com a diplomacia, negociando, tá? Em outras situações, você tem que agir com força, com violência, tá? Então, alguém lê aí outro trecho de Maquiavel? E aí, alguém mais lê? Maiele, Raíssa, Jéssica, Débora, Naili? Bora? Tem alguém aí ou for o do Mago? Eu leio. Assim, devemos saber que existem dois modos de combater. Um com as leis, o outro com a força. O primeiro modo é o próprio do homem, o segundo dos animais. Porém, como o primeiro, muitas vezes mostra-se insuficiente e põe-se um recurso ao segundo. Por conseguinte, a um príncipe, é necessário saber valer-se de seus atributos de animal e de homem. Então, ele diz, ó, tem duas formas de a gente combater. Uma pela lei, né? Sendo a raposa, com a astuza, com a forma certa, né? E no outro, com a força, tá? O primeiro é dos homens, o segundo é dos animais. Então, a gente tem que ter o príncipe, né? Um bom príncipe, ele tem que valer-se desses dois atributos. Ora, agir como animal, né? Com força, com violência. Ora, como homem, né? Como astúcia, com diplomacia. Então, tem alguns casos que ele vai analisar aí. O de Júlio César, por exemplo, né? No Império Romano, na República Romana, quando Júlio César estava acumulando muito poder, crescendo muito e entrando muito em conflito com o Senado, né? A principal instituição da República Romana. E aí, quando chega em um momento, né? Em que seria mais interessante para Júlio César continuar na sua ascensão ao poder, seria mais interessante Júlio César recuar um pouco, né? Para apaziguar as relações com o Senado e tudo mais, para depois avançar e conseguir o poder, né? Ele não. Ele simplesmente continua, né? Batendo de frente com o Senado e acaba sendo assassinado. O Senado acaba assassinando Júlio César, né? Exatamente porque ele não recuou, ele não foi diplomata, ele não foi perspicaz, né? Ele não foi astucioso o suficiente para saber quando recuar e quando avançar. Ele acabou avançando demais e aí teve a reação que o Senado matou ele, assassinou ele, tá? Então, isso aí é aquele outro exemplo de Napoleão Bonaparte. Então, veja, já séculos depois, no século XIX, né? Maquiavel já estava totalmente, né? Em ossos lá no caixão dele, né? Napoleão Bonaparte fez a mesma coisa. Ele avançou muito em relação à Rússia, ao Império Russo, né? Independente se ele ia enfrentar um inverno muito rigoroso, tá? E os soldados dele não tinham materiais suficientes para suportar esse clima. Ele continuou e acabou, foi uma derrota estrondosa. Foi determinante para a derrota de Napoleão, né? Então, também nesse momento, né? Napoleão não soube recuar, não soube usar astúcia, não agiu como uma raposa, né? E também o caso de Hitler, né? Na mesma Rússia, Hitler, quando estava no auge da Segunda Guerra Mundial, ele, o apogeu da Alemanha nazista, né? Conquistando a maior parte da Europa, ele inventou de invadir a União Soviética, né? Ele estava lutando lá, já na frente ocidental, contra a Inglaterra, né? Ele ainda não tinha ganho aquela guerra, mas tinha que abrir uma outra guerra aqui contra a União Soviética, né? E aí, mesma coisa, ele avançou e chegou o inverno, complicou para os soldados e tal, uma derrota também estrondosa. Tanto é que foi o início do declínio da Alemanha nazista, né? Ou seja, Hitler, ainda bem, né? Ele não foi um bom príncipe, né? Então, ele acabou não sabendo recuar, tá? Não agiu com astúcia, né? E foi agir como um leão, né? E acabou tomado, né? Então, um outro caso aqui é de Getúlio Vargas, o suicídio de Getúlio Vargas, né? Quando ele disse, só morto sairei do catete. Quando ele estava pressionado pelo exército para um golpe, para ele sair, para ele renunciar e tudo mais, ele, mesmo na morte, né? Getúlio Vargas, raposa que era, Getúlio Vargas é uma das maiores raposas que o Brasil já teve, né? Em termos desse sentido, tá? Então, ele usou a astúcia, né? A astúcia da raposa até na morte. Porque quando ele se suicidou, ele pegou todo o apoio popular para ele. Então, o exército não tinha condições de fazer a tomada do poder como eles queriam. Qualquer grupo, né? Qualquer político que falasse contra Getúlio Vargas, que perdeu a vida, né? Saiu da vida para entrar na história, como ele falou na carta do testamento. E aí, o povo, ele conquistou o povo. Ou seja, o grupo dele continuou no poder, tá? Então, veja que, mesmo na morte, Getúlio Vargas foi uma raposa, né? Foi astucioso e conseguiu, de certa forma, manter o poder. Então, para Maquiavel, existem dois fundamentos básicos, né? A virtude, a virtude, que é exatamente saber fazer, é uma habilidade você ser preparado para fazer aquilo, você saber fazer aquilo, tá? E a fortuna, que é a sorte. A fortuna não é dinheiro, como a gente está acostumado. Na visão de Maquiavel, na análise de Maquiavel, fortuna é a sorte, ou seja, é a ocasião, a oportunidade, tá? Para conquistar e manter o poder, o príncipe deve estar pronto para agir com virtude, ou seja, com a habilidade necessária quando a fortuna aparecer, tá? Então, todos os políticos, né? Todos os príncipes, eles agem com base nesses fundamentos. Eles têm que se preparar para a virtude, têm que se preparar, né? Ter a habilidade, saber fazer aquilo ali, né? Se preparar para quando a oportunidade surgir, para quando a sorte surgir. Então, eu peguei aqui vários casos, né? Recentes, né? Por exemplo, o nosso presidente, né? Por exemplo, o nosso presidente, né? Ele foi um bom príncipe aí, no caso, para chegar ao poder, sim ou não? Ele ainda está lutando para se manter no poder, né? Mas aí, em relação à chegada ao poder, ele seguiu de acordo com as normas de Maquiavel, sim ou não? Sim, ele aprendeu direitinho com ele. Ele foi virtuoso no sentido de Maquiavel, né? Porque, por exemplo, se ele não soubesse agir em relação à ocasião que se apresentou para ele, ele não iria conquistar o poder, tá? Então, por exemplo, qual foi a ocasião, qual foi a fortuna para ele subir ao poder? Tinha que ter um antipetismo muito grande, né? Treze anos de petismo, muitos escândalos de corrupção, o povo estava cansado, estava com raiva do PT e tudo mais. Então, teve um antipetismo, ele se aproveitou desse antipetismo, ele se aproveitou também do conservadorismo, né? Do lado conservador da sociedade brasileira, pregando os valores morais cristãos e tudo mais, né? Ou seja, se apegou também à religião, manipulou, usou a religião como instrumento político, como a gente viu, né? E se alimentou das fake news, tá? Então, tudo isso aí ele manipulou, ele soube agir com virtude, tá com habilidade pra usar essa fortuna a seu favor, tá? Então, no caso de Michel Temer, né? Ele também aproveitou lá o impeachment, o golpe contra Dilma, né? Começou a costurar os apoios e tal, acabou, quando a fortuna apareceu, né? Ele deu o golpe, né? Ele deu o impeachment, né? Como você preferir, né? A questão de Dilma, né? Ela não soube manter o poder, no caso ela não foi virtuosa, tá? Ela não teve virtude de manter o poder, tá? Porque na hora lá de Eduardo Cunha, né? Que Eduardo Cunha ia dar o processo do impeachment, e aí ela disse, não, mesmo ele cheio de escândalo de corrupção, né? Várias provas de que ele tinha desviado dinheiro, mandado dinheiro lá pra Suíça, né? Então, o que é que Maquiavel mandava ela fazer? Ó, perdoe Eduardo Cunha e que você vai ficar livre do processo de impeachment, tá? Essa era a decisão que Dilma tinha que fazer, né? Segundo Maquiavel, ela tinha que ter perdoado Eduardo Cunha, porque senão ela ia sair do poder, tá? Se ela perdoasse Eduardo Cunha, Eduardo Cunha não ia abrir o processo contra ela. O que é que ela fez? Ela não perdoou Eduardo Cunha e abriu o processo, né? O partido dela, o PT, apoiou a investigação contra Eduardo Cunha. Aí, em represário, né? Eduardo Cunha abriu o processo de impeachment, ela acabou saindo do poder. Já o Lula, né? Com certeza ele teria apoiado Eduardo Cunha pra ele se manter no poder, tá? Então, só algumas releituras aí, né? Que a gente faz. Então, resumindo de Maquiavel, né? Pra cada fim, há um meio adequado, tá? Isso aí, a gente vai dar uma corridazinha aqui, né? Pra... Porque o tempo já tá avançado, né? Mas aí Thomas Hobbes é o segundo desses... Porque o que importa mais é falar desses dois iniciais, Maquiavel e Hobbes. Nos outros, a gente vai dar uma pincelada, porque eles têm menos coisa pra falar sobre ele, né? Então, na Inglaterra, tá? O Thomas Hobbes viveu no século XVII, ali no auge da dinastia Stuart, tá? Que eles tentavam fazer um absolutismo de fato, ou seja, um absolutismo sem parlamento, tá? Quem mandava, de fato, era o rei. Então, foi um processo de muita estabilidade política, tá? E ele vivenciou, inclusive, a Revolução Puritana, tá? As duas revoluções que a Inglaterra teve no século XVII, tá? Uma delas, né? Foi a Revolução Puritana, que acabou com a execução do rei. Então, o primeiro rei executado, né? Não foi Luís XVI, lá na Revolução Francesa, tá? O rei aí, em inglês, ele já foi executado. Mas, sendo que esse acontecimento não acabou, né? Virando uma onda revolucionária, como foi a Revolução Francesa, tá? Então, Thomas Hobbes, a principal obra dele é o Leviatã, tá? Eu o Leviatã é um monstro bíblico, tá? É um monstro da Bíblia, tá? E aí, ele faz uma releitura e coloca o monstro bíblico como Estado, tá? Então, ele é um filósofo contratualista. Então, ele diz que a sociedade vai surgir a partir de um contrato tácito, ou seja, um contrato, não que cada um vai assinar o contrato, não, mas é um acordo entre os seres humanos, um acordo invisível entre os seres humanos. Ou seja, se a gente vai aceitar o domínio, né? Do Estado, do que for, né? Para a gente conseguir viver em sociedade, conviver, tá? E aí, ele fala do Estado de natureza. Ou seja, como os seres humanos seriam antes de viver em sociedade, tá? Então, para ele, como seria uma sociedade, um cenário em que não existiria o Estado, nem existisse as leis, ou seja, não existiria limites para paixões individuais. Os seres humanos seriam egoístas por natureza, tá? Então, eu gostei do seu caderno, eu gostei do seu sapato, do seu celular, simplesmente eu vou lá e tomo, tá? Porque eu sou mais forte, porque eu pego lá, faço alguma coisa para você e pego o que eu quero de você, tá? Se não existisse nenhuma lei, nenhum Estado, tá? Ou seja, já que os seres humanos são egoístas por natureza, o resultado disso seria uma guerra total de todos contra todos. Ou seja, a todo momento, todo mundo iria estar guerreando contra os outros. Isso num cenário sem leis e sem Estado. Então, por isso que Thomas Hobbes, ele é absolutista, ele vai defender o Estado para resolver essa guerra de todos contra todos. Aí, ele vai dizer, ó, quem quer que sustente, que teria sido melhor continuarmos naquele Estado, em que todas as coisas eram permitidas a todos, estará se contradizendo. Pois todo homem, por necessidade natural, deseja aquilo que para ele é bom. E assim, ninguém considera que lhe faça bem a uma guerra de todos contra todos, que é uma consequência necessária daquele Estado. Portanto, sucede que, devido ao medo que sentimos uns dos outros, entendemos que convém nos livrarmos dessa condição e conseguimos alguns associados, fellows, para que, se tratarmos, se tivermos de travar a guerra, ela não seja contra todos e nem nos falte algum auxílio. Então, ele vai defender igual, exatamente, essa imagem aí. E observe nessa imagem que o monstro, o gigante, é o Estado, é o rei, tá? O rei representando o Estado, né? E o que é que tem dentro dele? São os súditos, né? São as pessoas. Então, todas as pessoas estão dentro do Leviatã, né? Do Estado, na vontade do rei, tá? Então, ele diz, ó, o que é que ele resume? Os indivíduos, as pessoas vão abrir mão do uso da força, tá? Do uso da minha liberdade total, tá? Eu tenho um Estado natural, sem Estado, sem leis, eu tenho liberdade total para fazer o que eu quiser. Se eu quiser tomar alguma coisa sua, eu tomo, tá? Então, no contrato social, os indivíduos vão abrir mão do uso dessa força, dessa liberdade absoluta e vai passar o direito da força, do uso da força ao rei, tá? Então, o contrato social, então, é exatamente isso. A abdicação do poder ilimitado de cada um e um redirecionamento desse poder, ou seja, de poder de polícia para o Estado, né? Para a manutenção da ordem da estabilidade, tá? Então, veja, tá bem claro aí que Thomas Hobbes defende o absolutismo monárquico, né? Ou seja, ele defende o poder do rei, concentrado no rei, que esse rei tenha poder para fazer tudo, para botar ordem na sociedade, tá? Então, o Leviatã, ele diz exatamente que o Estado deve ser forte, cruel e violento, né? Para ele impor a ordem, porque se depender dos seres humanos, né? Cada um é egoísta e vai querer tomar o que é do outro, tá? Então, o poder do Estado Leviatã é a defesa do absolutismo, tá? Então, vai gerar exatamente aí aquela frase do Luís XIV, né? O Estado sou eu, né? Tá bom, então, né? Um Estado bonito desse aí, ó, toda nessa pompa todinha aí que o Luís XIV está mostrando aí nessa foto, né? Então, tá certo, né? E aí tem Calvin Aroldo, né? Que a Aroldo, quem conhece aí a tirinha de Calvin Aroldo, né? Em inglês é Calvin Hobbes, o tigre, né? Baseado em Hobbes. E observe que ele está sempre como se fosse ser humano no Estado e na natureza, sempre fazendo o que quiser e tudo mais, tá? Jean Baudin, tá? É o terceiro, né? Teórico, tá? Ele viveu na França, naquele contexto de guerras religiosas entre católicos e protestantes. Então, também foi um período de muita instabilidade. Veja que os períodos de instabilidade vão gerar possibilidades de revisão, de mudança na sociedade, tá? Então, tem que ter um rei forte, segundo Jean Baudin, né? Tem que ter um rei forte, senão sempre haverá grupos para desafiá-los. Já que está uma confusão entre católicos, protestantes e tudo mais, então tem que ter um rei forte, uma soberania, que é o poder, realmente, né? Ele não pode ser partilhado, tá? A soberania, o poder tem que estar num rei, tem que estar numa só pessoa, tá? Então, o poder do rei não pode ser dividido, né? Os três poderes concentrados no único indivíduo. Lembram lá de Maquiavel, quando a gente viu no Iluminismo, na Maquiavel, não, em Montesquieu, lá no Iluminismo, ele não tinha aquela divisão dos três poderes que a gente falou, não foi? Legislativo, Executivo e Judiciário, né? Os três têm que estar separados, né? Independentes entre si, nenhum com mais poder do que o outro, exatamente para impedir que um desses poderes tenha um poder absoluto. Para Jean Baudin, é o contrário, tá? Ele quer, ele diz que é preciso que um poder, que todos os poderes estejam concentrados numa única pessoa. É o princípio da soberania não partilhada, tá? Então, a principal ideia de Jean Baudin é exatamente essa daí, é o princípio da soberania não partilhada. E o último, né? Jacques Bossuet, tá? Ele viveu também, era um bispo, né? Um membro da igreja. Tá? É do século XVII, século XVIII, ele viveu, né? E as obras, olha o nome das obras dele. Veja o que é interessante. É a política segundo as sagradas escrituras. E essa segunda aí é boa. O rei é rei porque Deus quer. Tá? E aí, né? Não é legal essa? O rei é rei porque Deus quer, né? Então, já está dizendo aí aquele... A ideia dele, né? A teoria dele é a teoria divina dos reis, tá? Ou seja, os reis, o poder dos reis tem uma origem divina, tem uma origem de Deus. Ou seja, é mais uma vez de instrumentalização da política da religião, né? Uma instrumentação política da religião. Ou seja, eu posso porque Deus permite, tá? Só se eu posso porque Deus permite, né? Quem é que pode questionar o meu poder? Só Deus. O Papa pode questionar o meu poder? Não. O Papa não é Deus, tá? Então, veja que dessa forma ele coloca um poder extremo no rei que só ninguém, muito menos um súbito, um simples súbito, né? Pode questionar o rei. Se nem o Papa pode. Imagina um simples relés camponês, né? Então, a consequência é o quê? É o governo de Luís XIV, né? Um rei, um lei, uma lei e uma fé, tá? Ele revogou o étudio de Nantes, né? Que permitia várias religiões e tudo mais. E disse, ó, se só tem um rei, né? Tem que haver só uma lei que é a que eu disser e tem que haver só uma fé que é a minha, tá? Então, mais uma vez aí dessa questão do absolutismo. Então, eu coloquei aqui algumas questõezinhas aí pra gente, nesses últimos minutinhos aí, pra gente fazer, ó. Vocês respondam aí, a gente vai ler e vocês respondam aí. Leia a alternativa correta. Durante a Idade Moderna, ocorreu o fortalecimento gradual dos governos das monarquias nacionais em grande parte da Europa. Desse processo, resultou o absolutismo monárquico. Dentro dos argumentos usados para justificar tal condição, havia um que definia o poder absoluto como condição necessária para a manutenção da paz e do progresso. Assinale a alternativa abaixo que representa o responsável por tal pensamento. Ou seja, qual foi desses aí que disse que o poder absoluto era necessário pra com que o rei pudesse manter a ordem e a estabilidade, manter a paz e o progresso? Isso só seria alcançado com o poder absoluto concentrado no rei. Quem foi que falou isso? Thomas Hobbes, na letra A. B, Emmanuel Kant. Letra C, John Locke. D, Jean-Le Rondon d'Alembert. E letra E, Jacques Bossuet. E aí? Qual a correta? Até pelas alternativas aí, fica bem tranquilo aí pra responder. Qual foi deles que disse que um poder absoluto, né? Como condição necessária para a manutenção da paz e do progresso. Letra A, Thomas Hobbes. Né, o Leviatã, né? Débora acertou aí. Né, o Leviatã, né? Que o rei vai concentrar o poder pra poder manter a paz e o progresso, né? Então, é a letra A, tá? Uma de Maquiavel. Deveis saber, portanto, que existem duas formas. Isso aí é exatamente aquela citação que a gente já leu durante a aula, né? Do homem e do animal. Que o príncipe deve valer se de ser homem ou animal, né? Então, a pergunta é, o texto escrito por Roda de 1513, em pleno período do Renascimento Italiano, orienta o governante a... Letra A, defender a fé e honrar os valores morais e sagrados. Ele tá dizendo isso. Letra B, valorizar e priorizar as ações armadas em detrimento dos respeitos às leis. Letra C, basear suas decisões na razão e nos princípios éticos. Letra D, comportar-se e tomar suas decisões conforme a circunstância política. E letra E, agir de forma sempre a beneficiar e proteger e beneficiar os governados. E aí, segundo Maquiavel, ele tá dizendo o que aí? Que o príncipe deve agir como? Letra D, né? Raíssa, Débora aí, letra D. Correto. Então, eu vou ter, eu acho, mais duas questõezinhas aí, mas aí, pelo tempo, né? A gente vai finalizando por aqui. Alguma dúvida aí? Algum comentário aí que querem fazer? Me perguntar alguma coisa? E alguém quer falar alguma coisa ou dá para a gente finalizar por aqui? Deu para entender direitinho? Tranquilo? Bom, então, na próxima aula, a gente vai falar sobre a Inquisição, né? Um processo lá da Inquisição que a gente vai trabalhar um pouquinho, né? E aí, na próxima aula, eu passo material para vocês. Eu acho que eu vou passar alguma coisa para vocês, para vocês verem antes, tá bom? Então, um grande abraço aí para vocês, tá? Até mais. Qualquer coisa aí vocês dizem. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.